A economia circular é um tema fundamental para quem atua no mercado do retalho. 70% da nossa pegada resulta do ciclo de vida do produto e, portanto, para nós é muito importante contribuir para que o ciclo de vida dos nossos produtos aumente, tendo produtos mais duradores, produtos que perduram no tempo, mas também através da revenda dos produtos, quando deixam de ser necessários para cada um dos nossos habitantes. O projeto de reaproveitamento das nossas fardas surge numa perspectiva um pouco mais global, que é este estado permanente de tentativa de criar impacto positivo, de criar sustentabilidade em todas as nossas ações. O que fizemos foi um protocolo com este projeto da Avovei Trabalhar para criar um conjunto de produtos que pudessem ser revendidos através do reaproveitamento da farda, mas também criando um produto usado na nossa atividade, relacionado com o nosso negócio, que foi um produto e que está a ser um produto de isolamento que criámos para que as fardas pudessem contribuir agora para a melhoria do habitat dos portugueses. A minha primeira reação quando fui desafiado para este projeto foi de entusiasmo. Entusiasmo por perceber que podíamos dar uma nova vida às cerca de 40 mil peças das antigas fardas do Juan Merlan e reutilizá-las para algo. Reunimos a equipa e definimos um projeto que deu origem a um produto de isolamento, que é um produto diferenciador. Foi projetado para utilização em tetos, em paredes e em pavimentos. Tem uma densidade de cerca de 2 kg por metro quadrado, com uma espessura de apenas 20 milímetros e faz uma absorção acústica ao ruído de impacto de cerca de 29 dB e ao ruído aéreo de cerca de 26 dB. Aliado a isso, com apenas esta espessura e com esta densidade, conseguimos uma condutividade térmica baixa, idêntica a materiais convencionalmente utilizados na construção. Os produtos chegam à casa do cliente após este processo de fabrico com o menor impacto possível, de uma forma que também foi pensada para ter o menor impacto possível em termos de transporte. A palitização, o próprio embalamento do produto, não tem quaisquer plásticos, é embalado e apenas seguro com uma corda de sisal. As etiquetas são feitas em papel reciclado e com tintas biodegradáveis e todo o transporte foi pensado para conseguirmos meter a maior capacidade de estoque possível dentro de um caminhão para chegar até às nossas lojas. Depois, poderão encontrar este produto nas nossas lojas e em lujamerlan.pt. A avó vai trabalhar a uma iniciativa da Associação Fermenta. Nós somos um espaço criativo para pessoas com mais de 60 e tentamos capitalizar os talentos das nossas avós. O desafio que a Lujam Merlan nos fez foi muito interessante e também muito importante. O que nós estamos a fazer aqui é transformar as fardas que já não são usadas em novos objetos. O desafio é intenso porque fazer parte de um projeto super bacana que está preocupado com a questão do planeta me deixa imensamente orgulhosa e muito feliz. A Etic e os alunos da Etic trouxeram-nos ideias e formas para nós podermos cortar as camisas e as calças e desenvolvermos sacos aventais e outras peças. Para nós, enquanto grupo de pessoas na Etic, recebemos este projeto com bastante entusiasmo. Era o ponto que nós precisávamos para pôr em prática os nossos conteúdos programáticos que já envolviam aspectos como a transição energética e a economia circular. Desafiar os alunos a estas propostas de poder traduzir produtos de inferior valor num valor novo comercial e poder reintroduzi-los na cadeia de valor. Acho que é um exercício bastante importante na prática de desenho de moda no futuro. O nosso papel neste projeto de economia circular foi criar dois protótipos através da utilização do upcycling, para reutilizarmos então fardas da Le Roi Merlin, fardas antigas que já não iam ser utilizadas para nada, e dar uma nova vida às peças. Quisemos explorar as nossas opções em tornar algo de lixo, digamos assim, um produto de valor. Portanto, fizemos inúmeras tentativas como malas, tapetes e aventais e foi uma experiência bastante bonita. E o chapéu, que é o meu preferido, que eu acho assim que é o top de a linha, que é o fofinho.